Música Começou ontem a colônia de férias do Sesc. 60 crianças estão tendo atividades para que as férias sejam um momento inesquecível e claro, tenham muito o que contar quando as aulas voltarem. Música As férias escolares estão chegando ao fim e a criançada quer mesmo é brincar, conhecer novos amigos e aproveitar cada minuto. Aqui o assunto é diversão, mãos na massa, mas de modelar. As garotas pareciam voar com os saltos gigantes na cama elástica. Olhando assim, você deve ter pensado que eles não estão aprendendo nada, certo? Música Errado! Aqui a brincadeira de dados e tabuleiro estimula a cooperar com o colega, aprender a contar e a ajudar o amigo se ele não conseguir. E parece que eles estão gostando dessa variedade de brincadeiras. Érica, o que você está fazendo aí com a massinha? É, boneco de neve. E o que você mais está gostando de fazer aqui hoje? É brincar, já que hoje é o último, primeiro dia. E você quer ver todos os dias? É, todos os dias. Estou brincando de fazer pizza. E o que mais está gostando de fazer aqui hoje? Eu estou gostando de brincar com ela. O coordenador do projeto afirma que as vagas são limitadas, mas que ainda dá tempo de fazer as inscrições. É um projeto que visa desenvolver atividades recreativas, esportivas, no período de férias escolar. Um período que há poucos lugares que desenvolvem esse tipo de atividades. Então o SESC teve essa ideia de estar acolhendo as crianças para estar brincando conosco aqui todas essas semanas. Nós estamos com uma média de 60 crianças, temos mais de 40 vagas disponíveis. A instrutora Amanda Balbino relata que as crianças não param um minuto, querem brincar sempre mais. Estão brincando bastante, gente. Da Lego, da Massinha, elas estão adorando. O projeto Brincando nas Férias aqui do SESC começou nesta segunda-feira e irá até o dia 1º de fevereiro. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti